Próxima atração, Programa Atitude, com Solange Musaiel. Ela fez um sucesso incrível nos anos 90, e cantando o inglês, os hits que todo mundo dançou. E mora na Europa há muito tempo, e agora está no Brasil, lançando seu novo trabalho. Eu tenho o prazer de estar entrevistando Corona. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Olá, gente. Tudo bem? Nossa, que felicidade pra mim. Eu dancei muito suas músicas, muito mesmo. Acho que quem não tenha dançado, né? E agora você aqui, lançando um novo trabalho, né? Eu espero que não tenha faltado ninguém. Todo mundo dançou. Você dançou também? Então, está muito gostoso poder vir até aqui e lançar um novo trabalho. Se chama Queen of Town. Tudo aqui em São Paulo, a produção de São Paulo, os DJs. Foi muito gostoso esse trabalho, esse álbum, porque nós pensamos em fazer uma música, e daí foi um clima tão gostoso, foi tudo tão redondo, gente, que decidimos fazer 12 músicas. E aí eu comecei a escrever, achei que foi maravilhoso poder fazer isso aqui do Brasil, né? Pegando essa energia, essas cores, os sabores, né? De volta. Então, o trabalho está bem bonito, está bem diferenciado. Temos um pouco de tudo, eletrônico, mambo, pop, dance, tudo junto no álbum, tá? Uma coisa bem gostosa de ouvir, então. E de dançar, né? Lógico, a gente não pode esquecer das pistas, né, gente? Porque era esse, né? Era o dançar que as pessoas gostavam. E não tem como, né? O pessoal acaba sempre pedindo aí os hits conhecidos, né? Lógico, faz parte da sua história, né? Exatamente, é porque na época, né? Saiu o primeiro que saiu foi Ridden of the Night. This is the Ridden of the Night. Woo! The Night. Oh, yeah. Baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Try me out, please, baby. Try me out. Just take a chance, because I wanna be yours. I don't wanna be a star. Oh, baby. E agora, I know that I am the queen of town. Cause I wanna be on my street. Shout it out. Don't give up. 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 Que delícia. Eu vi que saudades que dá, né? Dá muitas saudades. É sim. Dá saudade também em mim, porque foi uma época tão gostosa, né, gente? Foi... Eu acho que os anos 90, né? Trouxeram muitas coisas gostosas. Nós saímos dos anos 80, que era aquela música cabelo colorido, né? Aquela roupa colorida. Eu lembro muito da Madonna, né? Das coisas que ela fazia. E foi uma época muito gostosa da música. E daí, ficou eletrônico tudo. Daí veio Ridden of the Night, que era um pouco mais de melodia, né? O pessoal queria ir pra pista cantar e dançar. E aí, eu acho que eu tava no lugar certo. Na hora certa, ouvi o chamado do público. E aí, foi tudo certo, tudo redondo. 16 semanas em classifica com Ridden of the Night. E agora eu tô querendo repetir o sucesso aqui do Brasil. Com certeza vai repetir. É claro que sim. Porque, naturalmente, nos anos 90, foram caracterizados por muitas coisas. Ainda não tinha todo esse computador que tem agora. Ainda tinha a cassete, gente. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Aquela fita cassete que a gente girava com o lápis, assim, com a caneta, pra poder voltar, né? Aqueles blazers que usava com um asombreiro. Coisas engraçadas. E a música, que foi muito legal. Foi muito bom. Foi divertido. Divertimos muito, né? Exato. E nós queremos voltar a isso. Por isso mesmo, pra festejar. Eu tô fazendo esse álbum aqui no Brasil. Mesmo porque eu gostaria que esse álbum partisse daqui para o mundo. Como foi de lá para cá e para o mundo. Com o Redden of the Night. Agora eu gostaria que isso acontecesse de novo. Com o sucesso que nós vamos ter aqui no Brasil. Começando com a Queen. Depois estou já com a Stay With Me. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? Você do Rio de Janeiro, né? E foi parar na Itália, né? Por que você tinha essa vontade de ir? Enfim, foi uma dica aí do seu padrinho, né? Do Pelé, né? Isso mesmo. Mas foi assim. Eu cresci com famílias de italianos que moravam perto da minha casa, né? E o Brasil tem muito isso, né? Recebe pessoas do mundo inteiro. O Brasil sempre de braços abertos. Muitas culturas. Somos multiéticos há muito tempo. Então, eu cresci com essa família de italianos. E eu era muito curiosa na época, né? Daí, eu sempre admirei muito os Estados Unidos também. Porque USA, you know, from America. E eu gostava muito de ver os vídeos, né? E admirei sempre muitos cantores que eles também têm lá. Que nós temos maravilhosos lá também. E eu queria ver isso de perto, né? Então, falei para o Pelé. O que você acha, Pelé? Para onde que eu vou? Europa ou vou para o Norte da América? Aí ele falou, olha, se você for para os Estados Unidos, você vai se divertir muito. Mas eu acho que para morar, morar a Itália. Precisamente na Europa, a Itália é o melhor lugar que tem. É um povo muito parecido com o povo brasileiro. Gostam muito de música, de praia. Gostam muito da cultura que tem no Brasil. Você vai adorar a comida italiana, que é lógico, gente. Maravilhoso. E daí eu aceitei esse... Eu fui, lógico, eu passei um pouquinho. Eu fui nos Estados Unidos, eu fui na França, fui em Portugal. Fiquei na Espanha por um tempo. Mas daí, né, gente, não poderia deixar, né? De ouvir o conselho. E aí, o Pelé. E aí fui para a Itália. E realmente me apaixonei. Eu acho que não tem quem não se apaixone por um país tão lindo, com uma cultura maravilhosa. Você aprende muitas coisas. Eles são no design fantásticos. Eles são... Falam sempre me ouvindo as mãos e... E bom dia, Bruno, como está aí? Essa coisa toda. E você é casada com um italiano? Eu sou casada com um italiano. Sim, Jaluca. Você gostou muito de falar. Nossa, gente, mas eles são cortejadores, né? Eu conheci meu marido há 13 anos atrás. E é uma pessoa maravilhosa que é parceiro, gente. Mulheres, vocês não têm ideia. Sabe cozinhar, arruma a casa, traz cafezinho na cama. E a música Garota de Ipanema? Eu conheço a história, mas eu quero que você conte para o pessoal como é que essa música teve história, né? Eu acho que Garota de Ipanema é uma música que sempre deu sorte, né? Tanto para quem escreveu, para quem foi e curtiu, né? Naqueles anos, para a musa, né? Também eu acho que deu sorte, é que ela que passava expirando, né? Daí é uma música que é praticamente a cara do Brasil, né? Porque quando você fala do Brasil, você fala de praia, fala de mulheres lindas, né? E Garota de Ipanema é uma das primeiras músicas que eu acho que a maioria dos cantores aprendem. É uma música muito gostosa, que tem um pouco de tudo. Tem a bossa, né? A bossa nova que é mais conhecida no mundo inteiro como o ritmo brasileiro, né? Então eu aprendi a cantar Garota de Ipanema. E um dia eu estava cantando em um local e tal. E foi daí que o meu produtor me viu e tudo começou com Garota de Ipanema, né? Graças a Garota de Ipanema. Muita sorte, né? Muita sorte. E a influência da música na sua vida? Porque você sempre gostava de dançar muito, né? A dança clássica, né? Como é que você, enfim, migrou pra música, né? Teve a influência dos seus pais? Mas eu acho que isso tudo era um sonho de menina. Eu queria ser bailarina clássica. Era esse o meu sonho, na real, né? Falando sério. Falando sério. E a influência da música é um pouco de tudo, né? Em casa, domingo, gente, era samba, tchá, 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 iê, iê, iê. Então tinha Roberto Carlos, Gerradriani, Wanderlei, Angela Maria, Idia Van, Milton Nascimento. E era, assim, uma mistura de todos os sons. Então, e música black também, porque tinha muita influência da música americana. E domingo, lá em casa, era uma festa. Todos os domingos, todos os tios, os primos chegavam. Então eu cresci com isso. A minha mãe cantava sempre em casa, né? Com a gente, pra família. Com as tias, o meu irmão toca violão, o meu pai toca vários instrumentos. Então, tive muita influência em casa, assim. E acabou que o sonho de ser bailarina foi transformado, né? Ele foi mudando, ele foi crescendo, ele foi mudando. Mas é lógico que cantando você dança também, né? É isso. É muito bom, né? E esse alto astral seu, você trabalha muito? Pra isso ou sempre foi dessa maneira? Porque isso contagia, né? Vou contar um escopo. Eu acho assim, a minha mãe contou pra mim, que ela teve os dois, meus dois irmãos, somos três, né? E então, ela queria muito ter uma menina. E aí, ela teve dois meninos. Daí, ela fez uma promessa pra Nossa Senhora das Graças. E aí, ela disse que eu nasci. E ela queria muito uma menina. E ela disse que ela tomou um banho, ela tava em casa tranquila, sozinha. Então, na época, tinha parteira ainda. E ela tomou um banho e eu nasci. Ela disse que ela encostou assim na cama e eu saí. E eu saí rindo, gente. Uma coisa... Então, eu acho que desde daí, eu acho que tem muita influência mesmo da vida em geral, de eu ter sido, pra minha mãe, trazida por Nossa Senhora das Graças, né? Então, eu acho que isso também influi muito nesse meu astral, de estar sempre sorrindo. E eu acho que dá sorte também, viu, gente? Você traz sempre coisas boas quando você tá com sorriso, do que quando você tá muito sério, muito triste. Aí, sei lá, então... Fecha muito, né? Não entra o campo energético. Isso mesmo. O campo energético, ele tá sempre passando na sua volta, né? Então, ser solar, sorrir, isso já ajuda muito. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da experiência que tá sendo pra você, de estar participando, né, do quadro, né, do faro, né? É um desafio aí. Como que tá sendo pra você? Desafio geral. Superação é a palavra certa. Muito legal. Conheci pessoas, assim, maravilhosas, tanto da equipe que trabalha comigo, com os professores, né, que vêm, todos eles maravilhosos, atenciosos e batalhadores, porque é difícil ensinar pra mim as coisas. Tanto da equipe, os meninos que trabalham, né, todo o elenco que trabalha comigo. O faro, né, que é uma pessoa super doce, ele te ajuda, ele fala com você. Pô, Corona vai, ele incentiva, né? Então, tem algumas coisas que você vai fazer que realmente dá um pouco de medo, às vezes, né? Tipo, eu fiz um do ilusionismo, que eu tinha que entrar dentro de uma caixa, e aí colocava uma camisa de força, aí você entrava dentro de um saco plástico, daí eles fechavam a caixa com... e você tinha que sair dali, né? Então, tem algumas coisas que são um pouco difíceis de combinar, mas de qualquer maneira, tá sendo uma aprendizagem, tá acrescentando muito mais na minha vida, na minha carreira, tô aprendendo coisas, conhecer pessoas jovens é sempre muito bom, muito ao contrário do que as pessoas falam. Eu gosto de ouvir as pessoas idosas, porque elas têm história, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas jovens, porque elas têm um novo pra te mostrar. Então, eu tô aprendendo muito com essa garotada, nossa, o Guime, gente, sensacional, muito, o Mika, todos eles, e eu, assim, tô aprendendo com cada um deles uma coisa diferente, vou levar pra minha vida inteira, muito gostoso. Olha, muito obrigada por essa entrevista, adorei te conhecer, fez parte da minha história, como fez parte da história de muitos jovens, né? E hoje os nossos filhos podendo curtir aí, né? E tenho certeza que vai ser um sucesso também esse novo trabalho seu. Ai, gente, muito obrigada, obrigado por vocês terem me recebido com esse carinho aqui no Brasil, eu vou ficar ainda esse ano, vou trabalhar bastante por aqui, a gente vai se encontrar. Vocês têm que me seguir no Cito pra saber as outras datas, porque, ó, tô meio esquecidinha. Mas é coronadence.com ou coronadenceoficial, que seria o Instagram, né? Aí vocês podem me seguir, ver as datas, dá tudo escrito lá, tudo direitinho. Aí a gente se encontra e a gente canta junto. This is the rhythm of the night Ooh, the night Oh, yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life Você assistiu Programa Atitude com Solange Musael, o melhor do colunismo social pra você.